Ó, tipo assim, neguinho, ó Chegou o bonde do fuzil TJL, salve o primeiro comando Salve o primeiro comando, é nóis então Chegou o bonde do fuzil Rua da lama, é nóis, é o primeiro comando Oi, salve o primeiro comando Se pegar de novo, só tu pode estar rajando E se pegar os verme, o bonde sai rajando Neguinho nesse momento a gente lembra de todos que se foram, tá ligado? Que sempre estiveram com a gente Segura então que eu quero ver Disposição, lealdade, proceder, pode crer Representando a favela da CDT Pode crer Se te endoca, geral eu quero ver porquê Vamos em frente, o bonde é pesadão Torcendo sempre pra liberdade dos irmãos Por enquanto eu deixo um abraço, um beijo no coração Nossa vitória, será feito todos no mundão O santa bom, e eu gostei do áudio Valeu mano ratinho, valeu meu mano Cláudio Se liga amigo, que o bagulho é o seguinte Eu quero agradecer a galera da equipe O bandi boladão, meu mano é nóis então E quem botar a cara vai ganhar só rajadão Por quê? Por quê? Chegou o bonde do fuzil Então! O Adalame é nóis, é o primeiro comando Oi salve o primeiro comando Se pegar de novo, o bonde sai rajando E se pegar os fêmeos, o bonde sai rajando Negues nesse momento a gente lembra de todos que se foram, tá ligado? Nesse momento eu lembro dos irmãos Muita saudade, tristeza, muita solidão Fica na fé, que agora a gente tá firmão Nós tamo junto, no pensamento e no coração Corrê, que forte e ruim de se quebrar Rua da lama, sempre vamos representar Essa é a voz, dos loucos que não quer calar Chegou, o bonde do fuzil Olha mano Cláudio, moleque tu tá mandando Se espelha em tu, se dito, tá ligado no meu mano Chegou, o bonde do fuzil No Pantanal é nóis, é o primeiro comando É o primeiro comando E se pegar os fêmeos, o bonde sai rajando E se pegar de novo, nosso bonde sai rajando Canal do Youtube, Tio Patinhas Fuck